Numa operação de divisão entre dois números naturais, a soma do dividendo com o divisor é 63. O quociente é 6 e o resto é o maior possível. A diferença entre o dividendo e o divisor é... Volta aqui comigo. Então, de novo, exercício clássico envolvendo o divisor, o dividendo, esse tipo de coisa. Vamos só recordar, né, gente? Cassinha é meio lavagem cerebral? Com certeza, tá, gente? Tem coisa que eu vou falar com vocês um milhão de vezes. É pra entrar na caixola mesmo, tá? Então, a gente tem lá dividendo, divisor, quociente e resto. Então, dividendo é igual divisor vezes quociente mais quem? O resto, tá? E, queridos, sempre aconselho a vocês pensarem nisso. Sempre que possível, reescreva. Faz a fórmula de novo. Põe lá o exercício. Põe a regrinha. Porque é uma maneira de você estar aumentando aí sua taxa de memorização. Então, vamos lá. No exercício em si, ele fala assim, ó. Numa operação de divisão entre dois números naturais, que a gente não sabe quais são, a soma do dividendo com o divisor é 63. Então, pra começar, ó. Vou colocar dividendo mais divisor, 63. O quociente é 6 e o resto é o maior possível. Então, olha só. Então, eu tô colocando X como dividendo e Y como divisor. Então, ele vem cá e fala assim, ó. O quociente é 6. Então, o quociente é 6 e o resto é o maior possível. Olha que chique, gente. Quando eu falo que o resto é o maior possível, qual que era a regra que a gente tinha mesmo? O maior resto possível é a unidade a menos que o divisor. Então, se o meu divisor é Y, aqui é Y menos 1. Ou seja, 1 a menos que o divisor. Lembra disso? Esse cara aqui, vão lembrar, é o maior resto possível. Beleza? É o maior resto possível. Fechou? Como eu tinha te dado aquela dica, se eu tenho duas equações, perdão, se eu tenho duas letras, automaticamente eu tenho que ter duas equações. Uma a gente já tem, né? Então, só falta essa daqui, perfeito? Nessa equação aqui, gente, o que eu tenho? A nossa regrinha dividendo, que é X, é igual a divisor vezes o quociente mais quem? O resto. Gente, não precisa colocar esse resto aqui entre parênteses, tá? Mas eu tô colocando pra ficar claro. Então, dividendo é igual a divisor vezes o quociente mais o resto. Então, vamos primeiro desenvolver isso aí. Então, ficou X, aqui, Y vezes 6, 6Y, mais Y, menos 1. Então, daqui a gente tem 7Y, opa, menos 1. Fechou? Queridos, neste caso aqui, ó, de novo, caímos num sistema do primeiro grau. Então, gente, olha pra vocês verem. A gente tá lá em Números Natural, a gente já fez duas questõezinhas aqui envolvendo o sistema do primeiro grau, tá? Então, neste caso aqui, gente, eu posso substituir esse valor de X nesta primeira equação? Não só posso, como devo, né? Então, substituindo o X aqui. Então, quem que é meu X? 7Y menos 1, tudo isso é o X, mais Y, tudo isso igual a 63. Feito isso, eu caí numa equação do primeiro grau. Gente, 7Y com mais Y, 8Y, menos 1 igual a 63. Esse mais 1, perdão, esse menos 1, passo pro outro lado, cooperação inversa. Então, você tá subtraindo, passa, somando, ficou mais 1. 8Y é igual a 64. Gente, esse 8, você tá multiplicando, passa, dividindo. Então, neste caso, quem que é o nosso Y? 64 dividido por 8, logo, nosso Y vale 8, beleza? Na questão em si, gente, ele tá falando assim, a diferença entre dividendo e divisor. Então, aqui a gente tem que achar as duas coisas. O Y a gente já tem, eu tenho que achar o X. Gente, pensa melhor a forma de fazer conta, tá? Posso substituir aqui ou posso substituir aqui. Gosto do freguês. Substituindo aqui, o nosso X é 7 vezes 8, menos 1. 7 vezes 8, 56, menos 1. Então, deu 55, ok? Como ele pede a diferença... Então, a diferença entre dividendo e divisor. Quem que é o dividendo? Então, é X menos quem? Y. Então, ficou 55, menos 8, beleza? Então, 55, menos 8, fazendo aqui bonitinho. Então, aqui ficou 15, aqui ficou 4. 15, menos 8, 7. Então, ficou 47. Então, a diferença entre dividendo e divisor, 47. Resposta da questão, letra A de amo fazer exercício de raciocínio lógico e matemática. No, caçinha, eu não amo tanto não. Eu até gosto de você, mas não ama-se não. Para com isso, gente. Claro que você ama. E tudo bem.